Passa dessas ruas, remédio pra safada, eu chamo de bazuca Quem não corre ao meu lado, a dica é tudo surto Lifestyle, I sou me, entendo a vida de um gangsta Meus inimigos correndo em círculos como a vida de um hamster Fih, só chega na final e só rima em cima do Pacto Doom quem consegue esse feito Então é isso, coloca o Pacto Doom aí, que é a hora Deu ruim, pai? Como foi? Não é, mamãe Saiu? Um minuto, um minuto Caralho, um minuto Vai acabar aglopada Aguenta tudo aqui, afiado Passada, bota velho Tropa turma pra agudar Friaga da porra Cadê a gaita pra fazer o beatbox? E aí, final na gaita? Não, achei louco, cara Final na gaita Vai, vai E aí, amor Que dói isso aí Quem ama o Caldeirão? Boa noite, Caldeirão Boa noite, Caldeirão Boa noite, Caldeirão Boa noite, Caldeirão Olha o Flash Mante cigara no Tres Mante cigara no Tres Faz a porra Olha o Flash Mante cigara no Tres Mante cigara no Tres Hoje eu tô rodeado de flecha Há um tempo atrás eu andava na escuridão Meu pé fechado, minha mente aberta Mas sempre que eu entro Eu tô no meio do furacão É como saltitão Saltitano Pula, pulo E aí eu vi que se acusão É como o Rick mora, saltitão No meio do furacão Abre o portal Com uma outra dimensão E aí eu vi que se não volta No escopo Maury tenta com o tapa Olha, ei viu Cê tem tudo Mas eu acho mano Que você tá louco No tempo Sabe que o jogo E o contratempo Agora você treme É que eu sou um beatmaker É como o X As vossas se encontrando BPM As vossas se encontrando BPM Tá faltando uma Max Também faltando um Mix Só que não vai me fazer vontade Pra matar o Six Depois dessa batalha O peixe vai fazer o Pix Você é o campeão dessa noite E não se sabe que agora Meu parceiro é separada Você é o Saltitão Solta pra sua casa Pra você entender Que a vida eterna não é nada Seus amigos já morreram Seus inimigos também Sua namorada também Então do que adianta? Cê fica aqui Essa porra toda certa E Deus vai morrer na hora do seu amém Não adianta nada truta A vida eterna é como um recruta A vida eterna é como uma batalha de dupla Porque um carrega e o outro fica na garupa Uuuuuuuu Como é que eu tenho mais uma? Cê quer me cumprimentar? Então cumprimenta Porque ela é parceira E não é mais porra nenhuma E aí família Cês ouviram as rimas Só o primeiro A de certo Aê Por ordem de rima Quem gostou das rimas do Zix faz muito barulho Uuuuuuuu Gente, gente Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do JP Uuuuuuuu Vocês 1 a 0 jurados 3, 2, 1 É isso JP 1 a 0 E tudo que envolve Volta Volta E retorna chão Agora é o grito do caldeirão, certo? E se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura grita E vem Fope E vem Fope Essa cultura de improvisação Barulhos ou caldeirão? Barulhos ou caldeirão? Barulhos ou caldeirão? Rodeado de flecha e eu também vim da escuridão Numa caverna que não tinha iluminação Meus amigos eram morcego e os curuxão Sabe por que? Porque eu aprendi a pensar antes de Platão Dele chegar lá, dele adentrar, dele concentrar Mas eu vim mostrar que aqui eu acho que não Demonstrar toda a sua ingratidão Cê entra em outra dimensão, apaga o flash E eu não vivo de menção e nem de stories E muito menos bumerangues, esse pode Porque isso é batalha de sangue Eu entendi que cê acertou no corujão Mas a rima é na destreza Comi a link e a to the past depois que eu matei coruja A noite nunca chega E daí? Chega o flash call Os flash rodeiam o money sendo bem Mas será que esse bagulho significa ser alguém? Será que eles tão te escutando? Ou eles querem saber do amanhã? Eles vão ter a menção Mas será que eles vão querer o seu like no Instagram? Eu não sei Ou da sua visibilidade Ou será que vai ter um marque na minha cidade? Eu tava rodeado de flash, não sei E eu entendi na caverna Às vezes a minha mente entra Às vezes ela até hiberna Como caverna Entendi Aí eu entendi que eu sou na somática É caverna de Platão Mostrei pro Sócrates como funciona na prática Terceiro! 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 E vocês terceiro round, certo? Jurado! Aí! 3, 2, 1! É isso, terceiro! JP, terceiro! É isso mesmo! Terceiro round! Quem quer terceiro grita sangue! 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 E aí? Vamos chamar a gaita que é o último, certo? Ô, bagulho louco! Esse mano fortaleceu a gente, mano Quando a gente tinha um ano de batalha ali no paredão Cê é louco, mano! É isso! Mano, você é o último na gaita! Prepara aquele lá, certo? Quem tá animado nessa porra aí, tio? Ninguém tá animado, Peixão! Ninguém tá animado, Peixão! Ninguém tá animado, Peixão! Muito obrigado! A gente tem que fazer pro Duqueu aí, ó! Manda esses vibes aí, ó! Esse aqui é um dos beats... Um dos beats... Um dos beats que eu mais gosto! Caralho! Ai, parceiro! Tá achando que ele é live, caralho! E aí? Foco, segue família! Último break! Tirando os discípulos! Foco, fica, pô... É assim, mano! Mã! Mã... Mã! Eternizando sabotage, o sistema eu vou sabotar! Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Seja morrer, hip hop, mantenha sua mão pro ar! Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer? É mais que nítido seu favoritismo enfático Desde o pré-socrítico e até o pós-socrático Mostrei que eu sou mais matemático Doutor Sócrates, seja em campo ou no seu esquema tástico É nítido ou nítido? Eu sei que eles te enganam Eu acho que esse rap não é só por fome, é como nítide Odeia a Deus no final de semana Eles te tratam como Deus até você cair na... Tá tudo bem, não sou nítide, meu bem Na verdade eu não sou ninguém Deus pra mim é mulher preta, por isso eu falo ó só Se eu odiar Deus eu não ia amar minha avó Será que não? Será que não? Eu entendi qual que é o papo da fusão Amar a Deus sem avó, entendi, então me acompanhe Deus tava na minha casa, foi um abraço de mãe Foi um abraço de mãe, vai ser a rima que não vai Diabo tava lá em casa, foi o tapa do meu pai Isso é pra sentimentos, só os reais se sobressais Era o tapa do meu pai e já semele Milagre, mamãe, milagre era eu Que eu era o cara que parava ele Tu que vai botar a mão na minha mãe? Te bato por isso, sacai? Minha mãe é como o Emanjá E meu pai, meu mano, é como o mar Eu me senti um peixe nadando, tudo isso eu não conseguia remar Só que eu percebi que tava parado Depois eu vi meus pais separados Como se eles fossem mar Só que eu sou o Hermoisete que não usa cajado Eu entendi que o papo é esse detalhe O pai, a mãe, é o mar Eu entendi a verdade, minha mãe O meu pai era o pecado, minha mãe era o milagre que abria esse mar Você falou a mesma coisa e ainda travou Eu não entendi porque nem gritaram ou gritou Sabem só por encorrer por causa do flow Mas eu entendi, meu mano, rima em brasa Por esse motivo eu abro as asas Eu vejo vários Abraão que é pai de multidões Mas não conseguem cumprir o papel de pai dentro de casa Eu entendi, eu travei e cê também Eu entendi, aliado Eu travei e cê travou É foda quanto o outro não olha pro próprio pecado Tem mais uma? Já nem sei O pecado tava em casa, tentei parar É o sentimento de ser ninguém Eles tão de punch, não sei, hein, mano? É, família, da hora, barulho com o mano da gaita aí que fortaleceu É, de verdade, os moleque rimou pra caralho Esse é o último round da final, seletiva Os moleque merece, são monstros, tá ligado? Então, mano, cês vão botar pra quem acha que vocês Pra quem vocês acha que ganharam com muita vontade De verdade, certo? Por ordem de rima Quem gostou das rimas do JP faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Sique Eita porra, tô nervoso É isso JP, aê Amiga